Caio da Mídia Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou o ponto no final Essa queria chamar sua canção Não parece você, eu tô mal Agora tô sentado só, eu ando no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 ei Quem é louco entre nós? 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 Você que se foi pra não mais voltar Vamos gravar, tá? Eu não sei, ei, 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 ei Quem é louco entre nós E o Bom Vivo Rodrigo e a Simone Olha gravando É só pedrada Essa é pesada demais Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Se me apagar Fiz que mentirão e resisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou o voto no final Só queria chamar sua canção Conversa em você e eu do mal Agora tô sentado chorando no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu me disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu disse iê, iê, iê Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu me disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu disse iê, iê, iê Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós?